Música 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 E a minha vida é a minha vida E a minha vida é a minha vida Marginal, dança, amor Gatuba, cunada, gatuba Gatuba, gatuba, gatuba Gatuba, gatuba, gatuba Marginal, dança, gata Máša-la, Máša-la Máša-la, Máša-la Máša-la, 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 Máša-la A CIDADE NO BRASILEI E aí, ó... Nosso! Parai futbol dozo! Parai, fio, joguinho, joguinho, joguinho! Cora! Minha noite eu sou um tremendo Minha noite eu sou um tremendo Minha noite eu sou um tremendo Música 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 Música